SG Quartz, olha, você tá dando acabamento agora na sua obra, tá escolhendo a cor que você vai pintar a sua sala, o quarto, vem cá! Você pode fazer uma aplicação de Quartz, sabe por quê? Fica super bonito, ó, clarinho, no tom que você quiser, na parte interna da sua casa, é só escolher SG Quartz ou aplica pra você. E o mais importante, ele vai substituir a massa fina, a massa corrida, então vai ser ágil, a aplicação é rápida e prática. E a cor que você escolher, você quer mais clara, mais escura, eles fazem a aplicação pra você. Pra você ter uma ideia, tá? A aplicação, num dia, eles aplicam mais ou menos 50, 55 metros e também é o mínimo de pedido que você pode fazer, 50 metros. Tem a parte interna que você tá vendo aqui, ó, todas essas cores mais clarinhas, a parte interna, a partir de R$ 7,60, esse mesmo preço em duas vezes. Quer fazer outros planos? Pode ser feito em até 4 vezes, aí você fala assim, ah, a parte externa, pode ser do condomínio, do edifício, tem várias cores, ó, tem as mais escuras, enfim, a tonalidade que você quer na aplicação de Quartz, a SG executa pra você. A parte externa, R$ 8,50, também é o preço à vista em duas vezes sem juros e também você faz a aplicação, se quiser, em até 4 vezes. E, ó, a cor que você escolheu pode ser essa, mas você quer um tom mais claro, mais escuro, não existe, é infinito. A cor que você precisa pra fazer a aplicação e o acabamento na sua obra, SG Quartz faz pra você. Prático, rápido, seguro e com garantia de ficar super bonito, SG Quartz. Segunda, sexta, das 8 às 18, sábado até as 14, você pode ligar, eles vão até o local. Fazem orçamento sem compromisso, você vai ver que vale a pena e é muito rápido e bonito. Rua Cantagalo, 1974, telefone pra informação 295-1995. Então não perca, ligue já.